Ainda falando da região sul de Minas, após quatro dias, militares do corpo de bombeiros encontraram o corpo do sargento que se afogou durante a operação contra a pesca predatória no Rio Grande, entre os municípios de Lavras e Perdões, no sul de Minas. O corpo do sargento Vinícius de Assis Botelho, de 38 anos, foi encontrado nesse domingo. A morte do militar da polícia ambiental foi confirmada pela corporação. Bem, a polícia militar disse lamentar o ocorrido e que está prestando toda assistência aos familiares. O sargento Botelho tinha 17 anos na corporação. Ele se afogou no rio quando o barco em que estava virou. Na embarcação, além dele, estava um outro militar, dois policiais que trabalhavam em terra, entraram no rio e conseguiram encontrar e salvar o colega. O sargento, entretanto, não conseguiu ser resgatado e desapareceu.